Pai, nosso irmão, nos agradecemos por esse momento tão especial, por um dia de paz, tranquilo, Senhor. Se aqui chegamos é porque o Senhor tem nos permitido. Pai, quero orar pelos nossos professores. Ó Deus, quero orar pelo corpo docente, pelo corpo de ator nesse colégio, pelas respostas, ó Pai, que aqui já passou pela sua história, pela equipe de coordenação de irmãs, os nossos alunos despedem os irmãs para os nossos pais, nos levam debaixo da tua santa proteção, repreendendo de todo o mal, todo o embaraço, ó Deus, todo o pensamento ao contrário, e que possamos, Pai, ter uma tarde abençoada, o final de semana, engraciado, pelas tuas mãos, Pai. Eu oro pela vida do professor Arrudo, em assunto de dificuldade, Senhor, mas esse projeto, nunca ia morrer nessa instituição, porque aqui é o teu nome que está sendo glorificado. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus, nosso Senhor. Uma salva de palmas para Jesus, nosso Senhor.